Música O uso de máscara mais uma vez se tornou discutido aqui em Pinhalzinho e também na nossa região. Alguns municípios, inclusive como Chapecó e São Lourenço do Oeste, emitiram um decreto municipal para flexibilização do uso de máscaras. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa situação aqui em Pinhalzinho com o secretário Cleomar Provence. É algo que a gente está explicando, orientando a população e é muito importante todo mundo ter esse entendimento. Em relação às máscaras, teve essa questão do decreto de Chapecó, teve também, é algo importante, a aprovação também aqui pelo Legislativo Municipal, um apontamento, uma indicação também de realizar uma flexibilização. O que nós temos já padronizado no município desde o ano passado, temos um decreto municipal que regulamenta as questões das obrigações da pandemia em Pinhalzinho. Porque no decreto municipal está previsto que o município vai seguir toda a legislação sanitária em relação à pandemia que o Estado publicar. Então, com esse decreto, automaticamente, o que o Estado publicar já está regulamentado em Pinhalzinho. E nós também temos a orientação do jurídico municipal em relação a emitir decretos flexibilizando isso ou não para ser tornar o uso de máscara facultativo também aqui em Pinhalzinho. E na orientação do jurídico municipal, eles apontam que a autoridade sanitária para regulamentar isso, para determinar isso, se é facultativo ou não, é o governo do Estado. A gente compreende essa normativa, essa legislação. O nosso entendimento também é que hoje o momento, o cenário do Covid, ele é favorável à flexibilização. Só que nós não podemos deixar de cumprir a norma, cumprir a legislação, cumprir a lei. Então, a gente vai aguardar, sim, a posição definitiva do governo do Estado, que a partir do que teve a publicação do decreto do governo de Chapecó e também do São Lourenço do Oeste, a gente movimentou a base do secretário municipal de saúde para ver qual que é a posição do Estado em relação à flexibilização do uso da máscara. E até teve, tivemos a notícia aqui no dia de hoje, que o governador do Estado, no dia 12, sábado, vai se manifestar em relação a isso. Ele também é favorável à flexibilização. Leomar, com relação à questão das crianças das escolas, como é que funciona? Está valendo a flexibilização para as crianças de 0 a 12 anos? Como é que é isso? Sim, Giba. Teve também a manifestação do Estado com o decreto do Estado e mais duas portarias que regulamentam isso, né? Então, aí tem o escolaramento. Crianças de 0 a 2 anos não é recomendado qualquer tipo de máscara. Crianças de 2 a 5 anos é recomendado a utilização, mas com supervisão de adulto, tá? E também tem a questão de 6 a 11 anos, que é facultativo, a uso de máscara e de responsabilidade dos pais. Isso que é importante, né? Então, na semana passada, dia 4, teve uma reunião intersetorial no comitê que vincula a questão do retorno às aulas. E já que tem a legislação do Estado flexibilizando a isso, foi adotado aqui em Pinhalzinho, que o pai, né? Ou o responsável vai, se não termo, autorizando o uso de máscara para a criança, tá? Então, os pais já estão recebendo, eu também recebi do meu filho, um termo, uma autorização, se eu concordo ou não com que ele ir sem máscara no ambiente escolar, tá? Então, isso está sendo aplicado sim, porque tem essa norma estadual que regulamenta, né? Então, o Pinhalzinho também adota e segue 100% a norma.